Vamos começar então pela Anitta. 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 Anitta Larissa. É, Anitta, que o nome dela é Larissa. Deixar uma mulher falar de uma mulher, aí eu só complemento. Pra você que tá ouvindo, agora assistindo, acompanhando o QuilhulaCast, Luzélia vai fazer a numerologia espiritual de uma das maiores artistas do mundo. Anitta. A nossa brasileiríssima Anitta. Você gosta da Anitta? Tem músicas boas. Eu gosto dela, eu gosto da Serehê, eu gosto daquela. É? Serehê, radehê. Mas essa é dela? Não é não. Não é não? Eu acho que é dela. Não é não? Eu gosto, eu gosto. Famosa. A Anitta, né, o nome dela, na verdade, Larissa Macedo Machado, né, nome de batismo. Larissa Macedo Machado. Isso, bem diferente, né. Ela, como nascimento, né, de origem, assim, ela traz uma energia com ela de empreendedorismo, né. Então, assim, até compreensiva a questão de ela hoje estar como empresária e como, às vezes, até mais reconhecida do que cantora como estrategista, né. Deixa eu colocar uma coisa antes. Essa numerologia espiritual, o que ela se baseia? Ela se baseia que o ser humano, antes de vir à Terra, recebe uma missão. Essa missão é intuída pelos pais. Então, os pais intuem, ou um parente próximo ali, intui aquele nome e diz, revela aquele nome, né. Não sei se isso tem a ver com as questões bíblicas, né, porque isso existiu na Bíblia, né, onde a pessoa Maria foi anunciada, né, o Emmanuel Messias lá. Mas é um estudo que vem de Pitágoras. Então, vem antes, vem bem antes desse trabalho. Então, no nome da pessoa, é um código que é associado, é um código que desvenda a missão de cada ser humano na Terra. Você está brincando. Essa é a ideia da numerologia espiritual. Então, ela é um primo da astrologia, porque os números são representações de astros. Então, quando você pega ali, por exemplo, o número 1, representaria o Sol. Então, você consegue ter a leitura muito aproximada da astrologia. Então, aí, a Larissa Macedo de Machado. Então, esse movimento é qual a missão que essa pessoa recebeu na Terra. Quais são as habilidades? Quais são os códigos gravados dentro desse espírito chamado Larissa? É isso que a Luzélia vai revelar agora. Algumas, né? Vamos lá. Até porque, na numerologia espiritual, a gente não revela tudo, né. O autoconhecimento, ele precisa ter, assim, vamos dizer assim, uma base e a pessoa se descobrindo também. Mas, assim, ela traz, assim, com isso, vamos dizer assim, com a alma dela, né, essa energia do empreendedorismo. Então, ela tem essa força já que vem constituída com ela, né. E ela tem também, assim, uma energia bem interessante que... A gente fala que dentro da numerologia, nós temos, cada pessoa, ela tem os desafios dela, ela tem as habilidades e tem também alguns superpoderes. Tem habilidades, vamos dizer assim, que são super habilidades. Se elas se... Se elas... Tiverem equilibradas. Se elas se encontrarem com isso. É como se você tivesse uma coisa dentro de você, que você precisa fazer um trabalho para ativar. Se a pessoa faz esse trabalho, ela consegue ativar isso. Se não, é o contrário. Ela usa dentro das energias, né. Ou ela usa isso para a parte negativa ou para a parte positiva. Então, isso vai dentro desse equilíbrio que ela consegue alcançar, né. Então, assim, usando isso dentro da parte positiva, ela tem uma habilidade de construir. Então, assim, essa construção, que é o que as pessoas veem, ela cria e faz, né, essas diferenças. Mudanças, mudanças na própria cultura, da música. Então, mudança de ritmo, nome, diferente, isso faz parte dessa habilidade. Que ela usa dentro desse empreendedorismo hoje da carreira. Um ser humano, a gente tem a palavra conflito. Conflitos humanos, conflitos internos, né. Geralmente, esse conflito, ele faz referência a quê? A um sentimento interno de algo e a necessidade de expressá-lo de forma diferenciada. Então, você sente vontade de fazer uma coisa e quer mostrar a outra. Aí existe o conflito, tá. Então, na alma, naquela necessidade básica dela é a construção. A Larissa é uma pessoa que tem o empreendedorismo. Ela quer estar na frente e fazer o que ninguém fez. Esse é um movimento muito masculino. Ela traz uma energia paterna muito forte. E essa necessidade de ser ponte, que a gente fala. Quando a pessoa traz esse empreendedorismo, ela é uma ponte daquilo que não existe para materializar, para construir, criar algo que ninguém fez ainda, né. São as pessoas, geralmente, os empreendedores. É um movimento masculino que a gente tem, assim, na energia básica. Pode ser usada por todo mundo, né. Mas ela, digamos assim, necessariamente é mais masculina. E ela traz isso de forma muito forte. Através dessa necessidade de estar abrindo o caminho para quem vem depois. Então, ela é essa ponte entre a alma dela, a parte mais interna dela, que é trazer para a matéria o que ninguém fez. Ela quer trazer do espiritual para o material as coisas. E aí tem a personalidade, que é o que ela mostra. Mas ela não consegue mostrar o que ela sente. Ela mostra o quê? Uma pessoa realizada. Eu sou capaz de realizar. Eu sou extremamente realizável. Tudo que eu toco, eu realizo. E existe um conflito aí em fazer, né. Que aí a Lu vai dar continuidade aí. É, porque aí, nesse caso, ela é vista como ela constrói para a humanidade. Essa energia é uma construção ampla. Então, é como as pessoas veem, né. Mas ela é muito mais o empreendedorismo do que a construção. Ela é muito mais essa energia, realmente, do avanço. Então, o conflito, é... Inclusive, esse conflito é muito comum entre as pessoas. Ah, eu penso uma coisa, mas às vezes eu sinto outra. Como que eu lido com isso, né? É bem dizer nessa linha. Então, ela é uma pessoa que ela tem... Eu amo os dois. Conheço o cara. É, ela tem uma vibração de comunicação. Ela é uma pessoa que comunica, que lida com palavras, que tem essa abertura para comunicação fácil. Pela própria energia, inclusive, do nascimento dela, né. O dia dela. Ela é uma pessoa que nasce com essa energia. Mas a forma como que ela já pensa, como que é o temperamento dela, como que ela tende a pensar, tende a questionar, Ela já é mais mental. Ela é uma pessoa que ela já vai mais pela lógica e pela razão. Sentimentos para a Anitta são secundários, digamos assim. Não porque ela faz isso de forma racional, mas é um processo natural para ela. Ela é muito expansiva. Fria. A pessoa fria. Não, não vou dizer que é fria. Calculista. É, por aí. Ela é calculista por quê? Porque se você falar assim, me resume Larissa Macedo Machado. Ela quer análise, crítica. Então, a análise dela é muito prós e contras. Ela é muito boa em análise. Em desenvolvimento, comparação. Ela é muito boa em fazer comparação. Intenção. É, é um movimento que a gente chama de movimento expansivo. Ela tem esse movimento de análise comparativa muito poderosa. Tem um talento que a gente chama de, um talento que só aparece quando a pessoa está em extremo estado de estresse. Sabe quando você fala assim, ah, deu tudo errado, aí aparece um, a pessoa dá um jeito de resolver? Mas só aparece em momentos de muito estresse. A gente chama de talento oculto. É algo que só desperta em último caso. Ela tem esse talento oculto ao outro. Aquilo que falta nela, que é o sentimento, ela apela nesse momento. Então, ela consegue ver o outro, só quando ela, o troço tem que ficar tão feio, pra hora que ela falar assim, dentro de mim eu não achei a resposta, ela olha pra você. Ela olha pro que tem fora. Você entendeu? Mas se não, é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho, é do meu jeito e eu faço. Então, ela é muito individualista, é eu que faço. Controladora. Porque esse movimento de materializar é você que está vendo, é você que está sentindo. Então, não dá pra deixar o outro fazer isso. Quando deixa, é controle. Inclusive, assim, os maiores desafios que ela encontra, né? A gente fala assim, que cada ser humano, ele tem ciclos. E dentro desses ciclos, tem os ciclos de desafios também. Então, tem períodos da vida que a pessoa passa por alguns desafios. E o maior desafio dela, é ela. É ela lidar com essa liderança, com esse avanço. Com ela mesmo. Ela com ela mesmo. Porque esse movimento do lidar com o símbolo... Não é nem com ela mesmo. É mais o sentido de como ela realiza as coisas. Como ela é muito realizadora, quando ela realiza errado, aí o conflito fica feio pra ela. É. Então, essa é a Anitta. Mas, na verdade, essa é a Larissa, né? Larissa. A Anitta é outra. A Anitta é outra. A Anitta, ela é a Larissa, mas ela agrega algumas coisas, né? Então, é diferente já? É diferente, porque quando a pessoa altera o nome, ela tá alterando alguma energia também. E vibração desse nome. Coisas que, às vezes, prejudicam ou facilitam. Ela trouxe sucesso pra vida dela, foi o nome Anitta. O que que mudou? É. No nome Anitta, é interessante, né? A dificuldade dela, que era ver o outro com o nome de nascimento, ela traz já com ela, na bagagem. Então, ela tem uma facilidade mais de trazer isso através, inclusive, da intuição. Aquele relacionamento, a capacidade de sentimento que faltava pra ela, ela traz na Anitta. É como se na mochila dela não tivesse alguma coisa e quando ela colocou, ah, vou me chamar de Anitta, esse troço aparece na mochila. Então, quando ela precisa do dois, ele aparece ali. E traz um nove, que é a humanidade. Ela traz uma realização, poder de realizar. A gente fala assim, que o oito é o número que, deitado, simboliza o infinito. Então, geralmente, os maiores milionários do mundo trazem esse número. Esse número com essência, com força na numerologia. Eu não vou falar, mas tem uma pessoa aí no mapa que tem muito oito. É. Traz esse oito. É. E ela traz um... No Anitta, ela traz um nove, que é a humanidade. Então, ela traz sentimento pra humanidade. É como se ela aprendesse a se comunicar com as pessoas, com o maior número de pessoas. Esse é o sucesso. É o que ela faz, né? Exatamente. É o que ela faz. Ela pega o maior número de pessoas, de público, de cultura, e faz produto pra aquela cultura. Ela consegue criar um raciocínio lógico pras pessoas entenderem ela. É como se, através desse número de construção, ela construísse uma estratégia através do empreendedorismo, mas que as pessoas sigam essa estratégia e aceitem ela. É como se fosse um domínio. Ela usa um domínio pela lógica, mas expressando através do sentimento, que é a música. A mulher cria o produto e o marketing pra vender o produto. Entendeu? É isso que ela faz. Perfeitamente. Você viu aí que ele falou. E agora? E, inclusive, também ela permanece uma questão que é trazer essa liderança. Então, ela é pioneira. É a primeira cantora a fazer isso. É a primeira cantora a cantar internacionalmente e assistir. Ela traz esse pioneirismo também. Mantém isso forte com a mudança de nome. Quer dizer, ela resolveu a vida dela. Ou, dependendo da sua crença, arrumou um monte de problema pra vida dela. Que ela não tinha, como Larissa. Porque a família, por exemplo, não se estabelece. A dificuldade... Larissa dificilmente casa. Porque, embora ela tenha conseguido algumas coisas que facilitaram ela ser vista e reconhecida pela humanidade, ser aceita, ter o sucesso, mas esse novo, vamos dizer assim, esse enquadramento de habilidades trouxe inabilidades. Inclusive, que é a questão que onde ela, quando tinha esse aperto e tinha essa habilidade que é a cooperação, que é o outro, que é o relacionamento, hoje ela trocou pela inteligência, hoje ela trocou pela estratégia. Então, hoje é mais fácil, na hora da aperta, ela pensar nela do que pensar no outro. Então vai, se inscreva no canal. Vamos se inscrever no canal. Aperte o sininho pra você receber as notificações.